Essa é uma canção de um compositor mirim chamado Fabio Henrique, de 10 anos, e o nome da música é Biscoito Rebelde. Fabio Henrique, meu sobrinho, meu afilhado. Embale, encaixe, vire, cubra com laço. Pode parar comendo biscoito de arco-íris, tortas voando pelo telhado. Não escolhi, mas vou fazer, ganhando dinheiro para agir. Vou sair por cima dessa chatice, creminho por cima, eu aprovo. Embale, encaixe, vire, cubra, embale, encaixe, vire. Embale, encaixe, vire, cubra, embale, encaixe, vire. Minha chefe é banho-maria, me pega e joga no chão. Não mostre nenhuma dó, pise em mim e mande para o forno. A padaria está tentando produzir mais, esperando que eu fique pronto. Mas eu pego a bolsa pra tentar fugir. Eles querem que eu faça a massa crescer mais e mais. Embale, encaixe, vire, cubra com laço. Pode parar comendo biscoito de arco-íris, tortas voando pelo telhado. As cerejas quando elas caem, como bolas pequenas no chão. Pequena bagunça causa raiva e a culpa é da equipe. A padaria está tentando produzir mais e esperando que eu fique pronto. Mas eu pego a bolsa pra tentar fugir. Eles querem que eu faça a massa crescer mais e mais. Embale, encaixe, vire, cubra. Embale, encaixe, vire, cubra. Embale, encaixe, vire, cubra. Pode parar. Tchau